Gente, não é brincadeira não. Aquele homem tem tudo o que eu quero. Aquela camisa aberta, aquele peito forte. É, mas eu acho que você tá querendo muito, viu, Lúcia? Na verdade, ele é rastosa mesmo que foi pra aquela ali, ó. Nossa amiguinha tá inata. Nada a ver, Mariana. Ele só quis ser simpático. O que que tem? E além do mais, foi o Léo que quis se mostrar dando uma de maridão. Ô, Lúcia, o Léo não teve culpa nenhuma não, tá? Porque esse pavão aí é muito metido e gostosão. Ah, e o Léo não foi metido não, né, Tainá? Mas é diferente, né, Alice? O Léo é meu marido. Já esse pavão aí é uma ave. Ai, bem que eu queria uma ave daquelas pra mim. Eu também, gente. Ai, pavão. Bem, esse é o Dado, nosso professor de jiu-jitsu. Como é que é? Tudo bem? Vai ser um grande desafio, hein, pavão? Importância não, eu tô mais do que acostumado. E essa é a Luana, nossa professora de educação física. Ouvi dizer que você é um dos melhores técnicos de futebol amador do Rio. O melhor neném. Nossa, quanta certeza. Logo, logo, você vai achar a mesma coisa. Todos acham. É, deve estar meio cansado, né, pavão? Vai descansar, amanhã pegar a galera e... É, mas espera aí, cadê a Dóris? Onde ela tá? A Dóris pediu pra você falar comigo. As condições são aquelas do telefone. Não, tudo bem quanto a isso, tudo certo. O meu assunto com a Dóris é particular. Ué, você conhece ela? A Dóris? É claro. Por que o espanto? É estranho porque ela me disse que não te conhecia. É, pra mim também ela disse. Bom, ela deve ter os seus motivos, mas eu vou lá de qualquer jeito. A casa dela continua sendo a mesma. Uhum. Então tá. Até já. Eu te acompanho. Não, pode deixar. Eu conheço muito bem o Carminho. Mesmo assim eu faço questão de te acompanhar. Eu vou passar por lá mesmo. Por favor. Não, pode deixar. Eu vou passar parai. Acho que vai pegar. Hugo, querido, é você? Hugo. Sou eu. Entra, por favor. Você está dormindo? Imagina, dormindo. Estou completamente sem sono. Estava aqui tomando uma champanhota e... Desculpa se estou te incomodando nessa hora. Imagina, imagina me incomodando. Você sabe que você é bem-vindo a qualquer hora do dia ou da noite. Eu adoro quando você aparece. E não é bem uma visita. É que alguém acaba de chegar e... Como assim? Oi, Neném. Eu não disse que um dia voltava? Eu acabo de ser acometida por uma insuportável enxaqueca. Vocês me desculpem, sim. Eu vou me retirar. Com licença, querido. Boa noite. Amanhã nós conversamos, sim? Você entendeu alguma coisa? É disso que eu sempre gostei dessa mulher. Ela sempre foi imprevisível. Imprevisível. O pior é que eu... Dependo dela por um monte de coisas. Deixe que lhe diga... Meu bom e velho amigo Hugo. Esta mulher não é para qualquer uma.